Vem correndo, vem de pressa aproveitar o Festival de Civic aqui na Lagoçã Seminovos e para começar esse 2015. É isso aí Alex, é um LXS por R$ 55,900. Esse é um LXR 2016 por R$ 68,900. Esse LXR 2015 é para R$ 59,900. E para fechar esse SI 2014 para R$ 87,900. E tem muito mais, toda a linha de Seminovos com taxa de R$ 0,79 para você aproveitar na prazo. Olá, Acosta, telefone. 3456-8282 Vem para Lagoçã.